E aí meus milionários, como é que vocês estão? Estão bem? É meu povo, eu andava sumida, sumi, sumi, sumi e muito desse canal É porque eu não estava muito bem, tive um baque aí esses tempos atrás Vai coragem, você não quer andar de salto alto? E aí tu vai cair ó, esse aí tá podre Eu tô até assim, sabe, desconfortável de frente pra câmera Parece assim que eu nunca gravei, tô com vergonha Não pessoal, vou contar pra vocês o que que tá acontecendo Um eu tô assim, sabe, quando você tá naquela que você não tem vontade de gravar Você não tem vontade de fazer nada, sabe, aquela deprê É, eu já tive assim, uma pequena depressão Quando eu tive meu primeiro filho, mas isso eu vou falar pra vocês em um outro vídeo E sabe, eu não estou com depressão, eu só não tô com vontade de gravar Eu tô assim, a minha baixa autoestima tá lá no buraquinho do buraquinho do buraquinho lá embaixo Voltei de férias e eu estava totalmente sem vontade de gravar nada Mas tem muita gente perguntando onde é que você tá, o que você tá fazendo, o que que tá acontecendo Então eu resolvi voltar pra conversar com vocês e contar o que que aconteceu Um dos motivos do porquê que eu ando sumida É, o primeiro motivo é a minha auto-baixa estima Baixa estima, autoestima, sei lá o que que É que tá lá no buraco do buraco do buraco Engordei, né, acho que já deu pra perceber um pouco É, tô sem motivação Mas eu sei que isso é algo que eu vou de pouco em pouco trabalhando E vou voltar novamente a pegar no tranco Fazer aqueles nossos vídeos de jejum, de rotina, diárias e tal, e tal, e tal Mas o que realmente aconteceu foi que no meu trabalho, né A gente chegou lá na casa de uma senhora e a senhora estava morta lá dentro E isso me chocou muito, muito, muito Pra quem não sabe, quer dizer, vocês não sabem, mas eu trabalho com idosos Então, eu já trabalhei de muitas coisas aqui na Holanda Então esse foi um dos trabalhos que eu consegui Porque é um trabalho, assim, de meio período Que eu faço questão de trabalhar somente meio período Para que eu possa estar sempre, sempre, sempre com os meus filhos Tanto pra levar pra escola e buscá-los E aí no tempo que eles estão na escola é o tempo que eu trabalho Então, na minha chegada até o meu trabalho Encontrei uma senhorinha que a gente era assim, ó Morta dentro de casa E isso me chocou, me tocou bastante Me, sabe, mexeu muito comigo Eu só vim falar pra vocês aqui que eu estava sumida somente Por causa de algumas coisinhas que também estavam rolando Mas eu vou explicar tudo no próximo vídeo Eu só vim aqui mesmo pra conversar com vocês bem rapidinho Dizer que eu estou voltando Voltar à minha rotina Porque vocês, sim, vocês são Vamos dizer assim, o motivo que me faz Segurar firme e forte na nossa dieta E seguir em frente, tá bom? Era esse o recado que eu tinha Que dá pra vocês A gente se vê no próximo vídeo E tchau! Me sigam no Instagram Tchau, tchau!